Valeu, Topfunk.net! Que satisfação! Tá no Guarujá? Geral? Eu vou entrar, pra soltar, solta, solta, sonem, golpes, pra subantar Sim, você é eu, eu vou Pra paz, justique, liberdade, da comunidade Será pra representar toda a força É nós dois, nós de novo, pra fortalecer Se dá por favor, não tem tramado, se tá tudo preparado, tá esperando você É, entendeu? E do que nós precisamos é a representação Compreendeu que o nosso bonde é pesado Com tranquilidade, com o que esperamos Eu gostei, e se tatora a liberdade, alguém mais Nossa corrente é forte, Jesus Cristo, no Cia E é só pra sentir medo na nossa companhia Cheguei no Guarujá, vai chegar na humildade Não me enganei de maldade A gente é mais alto, faz o que se lhe vem Pra comunir, o povo de Jesus Cristo É pra representar todo o esforço, mas hoje nós de novo, pra fortalecer Se dá por favor, não tem tramado, se tá tudo preparado, tá esperando você Se dá por favor, não tem tramado, se tá tudo preparado, tá esperando você Se prossegue, nosso mundo é fé em Deus, é de todos Talvez, que sobra sicil, quente, seu ganho, que sobra sicil Cheguei no batomente, mas cheguei na morrão Se dá por nós tá normal, é peso, é tipo um terremoto Eu te dei noção, que tem volta a procurada Mas é só pessoal, mas tem tramado não Você vai conhecer, deixa de volta É nosso poder também Vem pra que eu sou da fé Só pra te ver Nosso poder Faz o que te libera Pensa na mente É o que eu sei que eu vou É pra representar o meu discurso Nos dois sinais de novo Só pra te agradecer Diga por favor, não tem jamais Fica bem preparado Tá esperando você É Se tá com o papo não vem do mal Se tá com o papo não vem do mal Se tá com o papo não vem do mal Se tá com o papo não vem do mal Vem pra tu preparado Só esperando você Se brotar não morrindo Se brotar não velejar Eu tá nem tapema Eu tá aqui na manzonesse, tá ligado? Nós vamos tá sempre preparado Esperando você Quer música? Acesse já www.topfunk.net É nóis O palhaço tem que aturar Hahahaha 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 Tchau 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 Tchau